Opa, boa primeiramente, forte abraço aí família Vamos resumir essas ideias aí, que tá acontecendo esse problema aí, certo? Quero ter um entendimento, o que que tá acontecendo? Esse mano tá manobrando nós aí, pai? É, paga de bandido, mas tem que tá vendo se ele é bandido mesmo Oh, nas ideias de Amilhão fui se aprofundando e vi que ele não tinha fundamento Oh, mundo louco, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Oh, vai É vários que fala que pá, mas nunca tá junto Contra comédia e vacilão, eu já nem me iludo Fala até papagaio, fala, cês entendem, né? É que malandro é malandro e mané, mané Conto pro Deus e não dá sorte, mantendo minha fé É por isso que o nosso bonde se mantém de pé O verdadeiro tá do lado e eu já sei quem é Já sei quem é É, é, paga de bandido, mas tem que tá vendo se ele é bandido mesmo Oh, nas ideias de Amilhão fui se aprofundando e vi que ele não tinha fundamento Oh, mundo louco, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Oh, vai WG Splat Funk lançou, fudeu WG Splat Funk, copia não É vários que fala que pá, mas nunca tá junto Contra comédia e vacilão, eu já nem me iludo Fala até papagaio, fala, cês entendem, né? É que malandro é malandro e mané, mané Conto pro Deus e não dá sorte, mantendo minha fé É por isso que o nosso bonde se mantém de pé O verdadeiro tá do lado e eu já sei quem é Já sei quem é É, paga de bandido, mas tem que tá vendo se ele é bandido mesmo Oh, nas ideias de Amilhão fui se aprofundando e vi que ele não tinha fundamento Oh, mundo louco, oh meu Deus, o que tá acontecendo? Oh, vai É, paga de bandido, mas tem que tá vendo se ele é bandido mesmo Oh, nas ideias de Amilhão fui se aprofundando e vi que ele não tinha fundamento Oh, mundo louco, oh meu Deus, o que tá acontecendo? É o WG Explode Funk, tá bom?